Olá meus anjos, bem-vindos ao canal Cícero Alencar, bem-vindos ao nosso projeto de hashtag, Projeto Dinheiro no Bolso, e hoje na nossa série de tiaras eu vim trazer uma dica super bacana, muito simples e rápida, que é uma flor de renda francesa direto na tiara. Agora, você usa pouquíssimos materiais, eu trago aqui uma opção com cristais de vidro e uma renda francesa em duas cores, o centro com pérolas, as laterais com cristais de vidro, você só usa apenas seis cristais e seis pérolas, olha que legal que dá para a gente aproveitar o material que a gente tem em casa. Antes da gente ir para o passo a passo, não esqueçam de curtir, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas e também deixar o seu comentário. E se você é novo, gosta do meu conteúdo, não esquece de se inscrever aqui no meu canal. Esse passo a passo eu fiz lá no meu Facebook com as meninas e sempre elas pedem para que eu deixe aqui gravado no canal. Eu vou deixar aí embaixo também na descrição do vídeo o link das minhas redes sociais, se quiser lá passo a passo todos os dias no Facebook ao vivo e também tem o meu grupo, Anjos do Bem com Cícero Alencar, que você pode participar. Todos os links estão aí embaixo, junto com o link dos meus fornecedores para você adquirir o material para fazer essa coisa linda aqui. Então é mais uma tiara rapidinha, fácil, simples e muito fácil. Vamos então para o nosso passo a passo? Bora! Meus anjos, para o passo a passo de hoje eu vou usar essa tiara aqui já encapada, esse arquinho, ele está encapado com tecido estampado, eu já comprei assim. Mas eu vou deixar aí no cantinho direito do vídeo, um vídeo onde eu ensino como encapar. Você pode encapar tanto com fita de cetim, lisa ou estampada, ou você pode encapar também com uma faixinha de tecido, que fica bem legal. Vou usar pérolas ABS nº10, na cor perolada, certo? Vou usar cristais de acrílico nº10, porque eu vou fazer uma flor de renda francesa em duas cores. E vou usar essa daqui, que é a pérola nº4, dourada, certo? Fio de nylon 35, agulha, alicates. Eu já adiantei aqui, ó, e fiz essa argolinha aqui com 6 pérolas nº4, dourada, ok? Todos esses materiais você encontra com os meus fornecedores, que eu deixo aí na descrição do vídeo o link deles. Site, WhatsApp, para que vocês possam entrar em contato e adquirir o material. Olha só, gente, já fiz aqui essa argolinha então com 6 pérolas nº4, dourada. Como é que você fez a argolinha, Cícero? Muito simples, coloquei 6 pérolas nº4 na linha, dei um primeiro nozinho, antes de apertar o segundo nozinho, dei 3 voltinhas na linha e dei um terceiro nó e pronto. Agora eu vou passar com a minha agulha por dentro de duas pérolas nº4, certo? Ó, duas pérolas nº4. E eu vou prender essa argolinha aqui na tiara, certo? O que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai marcar onde é o local que eu quero que fique a flor, a altura. Então eu acredito que a altura é mais ou menos aqui, ó. Eu gosto de colocar sempre aqui onde vai fazer a volta. Eu vou posicionar aqui onde tá a minha linha, ó, onde tá saindo a minha linha, eu vou posicionar bem aqui aonde eu quero que fique posicionada a minha flor. Vou centralizar, vou passar a minha agulha por dentro do tecido, ó. Deixa eu ver aqui o foco. Por dentro do tecido, certo? Vou puxar. Aí eu dou um nozinho na ponta da agulha ou na ponta da linha e atrapalha. Ó, volto por dentro dela, certo? Passo mais uma vez pra poder ficar reforçado. Esse aqui tá pegando, gente, porque eu gosto de dar um nozinho na ponta da linha pra... Ó, aí pronto. Aí prendi essa primeira pérola aqui. Passo por dentro das duas do lado, ó, e vou prender a outra pérola lá da ponta, certo? Eu vou cortar esse nozinho aqui, porque ele está me atrapalhando. Então, eu vou tirar ele aqui, tá, gente? Só um pouquinho. Pronto, cortei. Ele tá me atrapalhando muito. Ó, aí eu saio aqui nessa outra pérola aqui, opa, da ponta. Que eu vou prender também essa daqui, certo? Vou prender essa daqui pra poder ficar firme a minha argolinha aqui na tiara, certo? Faço a mesma coisa, passo por dentro do tecido, volto por dentro... Opa, a linha ficou por debaixo. Volto por dentro da pérola 4. Passo mais uma vez pra reforçar, ó. E pronto, prendi a minha argolinha. A argolinha ficou aqui e eu vou trabalhar a partir dela agora a minha renda francesa, certo? Pra eu não começar dessa que eu saí, eu passo pra próxima aqui do lado, ó. E começo a minha renda francesa. Eu dei um nozinho aqui, tá vendo que tem um nozinho aqui? Deixa eu desfazer e volto. Pronto, já desfiz o nó, gente. Ó, desfiz o nozinho. Agora nós vamos fazer a nossa renda. Então, eu coloco uma pérola número 10, uma dourada número 4, um cristal número 10, outra pérola número 4 e outra pérola número 10. Pra poder começar a nossa flor de renda francesa. A sequência é essa. Agora eu venho e entro com minha agulha voltando por dentro dessa pérola número 4, aqui, ó. Opa. A linha tá grande, cuidado pra ela não enganchar. Tá enganchando aqui, mas vamos lá, com cuidado. E aí, é porque tinha dado aquele nozinho, ó. Pronto, aí eu vou puxar e ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai formar isso daqui, certo? Essa é a primeira sequência que eu vou fazer, ok? Aí, agora, eu vou passar por dentro de mais uma pérola número 4 e saio lá na frente, ó. Puxo. Certo? Ela vai ficar assim. Tô saindo aqui na pérola número 4, ok? Vou colocar a seguinte sequência. Uma pérola número 10. Uma pérola número 4. Um cristal número 10. Outra pérola número 4. Vou colocar agora essa sequência aqui. E eu não coloco mais a pérola número 10, porque eu vou aproveitar essa pérola número 10 daqui, que já tem, certo? Eu vou entrar só por dentro da pérola 10 e passar por dentro de duas pérolas 4. Ó. Passa aqui da 10. Ok. Puxo. E entro nessas duas 4 aqui, ó. Aqui eu tô voltando e a próxima. Ela tá apertada. Então, eu tenho que ir com cuidado. E passo na próxima, ó. E... Opa! A linha tá por debaixo aqui. E eu fiz a segunda, ó. Segunda pétala. Lembre que o cristal tá ficando na ponta, certo? E aí, eu vou fazer a mesma sequência. Uma 10. Uma 4. Outro cristal 10. E outra pérola número 4. Opa! Aquela mesma sequência anterior. Ó. E vou fazer a mesma coisa. Entro por dentro da 10 e por dentro de duas, 4. Ó. Entro por dentro da 10, por dentro de uma, 4. E por dentro de outra, 4. Ó. Cuidado pra linha não ficar por baixo. E ela vai ficando desse jeito aqui, ó. Vai formando a flor, certo? E eu vou fazer mais isso, mais duas vezes. Pra que eu forme a flor com 6 pérolas aqui no centro. Eu vou adiantar e volto. Pronto, meus anjos. Já fiz mais duas. Vejam que aqui no centro, ó. Eu estou com 6 pérolas. Número 10. Então, eu preciso só fechar essa flor aqui em cima. Tô saindo aqui na pérola 4. Eu vou subir na 10. Ó. Vou subir na 10 aqui e preciso fechar essa flor. Pra isso, eu preciso fechar com um cristal. Então, eu coloco a seguinte sequência. Uma pérola 4. Um cristal 10. E outra pérola número 4. Só pra fechar essa flor aqui, ó. E aí, eu volto por dentro da pérola número 10. E já entro aqui, ó. Na 4. Certo? E puxo. Pronto. Fechei a minha flor de renda francesa. Agora, eu preciso prender esse cristal aqui, ó. Esse cristal vermelho aqui, rosa, sei lá. Pra poder a tiara ficar... A flor ficar firme na tiara. Então, eu subo por dentro da 10. Passo dentro da 4. E saio no cristal 10. Opa, desculpa aí. Balancei a câmera. E vou prender esse cristal. Como é que eu vou prender? Eu tô saindo dele. Passo por debaixo do tecido da tiara, ó. Aqui, ó. Volto por dentro dele, ó. Pra que ele fique firme. E faço isso mais uma vez. Eu passo duas vezes pra que ele fique seguro, ó. Volto por dentro dele de novo. Opa, aqui ficou... O fio de ná, ele ficou por baixo. E não pode. Deixa eu consertar aqui. Deixa eu tirar. Pronto. Pronto. Agora tá certo. Prender... Prendi o cristal aqui. Volto por dentro da pérola 4. Ó. E da 10. Venho aqui pra poder fazer o meio. Tô saindo aqui na 10. Entro nessa 4 aqui novamente, do miolo. Ó. E vou colocar um miolo aqui. Eu vou colocar um miolo azul pra poder combinar com esse aqui. Então, eu pego uma pérola número... Você pode colocar uma 8, mas eu prefiro colocar uma 6. Então, eu vou colocar uma pérola número 6. Tô saindo aqui dessa pérola número 4. Aqui, ó. Do centro. Eu entro na outra 4 lá da frente. Ó. E puxo, tá? E encaixo ele aqui. Olha que lindo que fica. Volto por dentro da pérola 6. Volto por dentro da pérola 6. E volto por dentro da pérola 4 aqui. De onde eu comecei a prender o meu miolo. Tá? Certo? Ó. E prendi o meu miolo. Ficou lindo. Agora, eu volto por dentro da pérola 6. Volto por dentro da pérola 6 pra sair lá na frente. No meu cristal vermelho. Pra poder eu prendê-lo. Aí, passo aqui por dentro da 4, ó. Eu preciso fazer um caminho até sair o cristal vermelho. Saí na 4, passo na 10. Passo na 4 e saio no cristal 10. E vou prendê-lo igual eu fiz com o outro aqui dessa ponta, tá? Eu vou prender e volto. Pronto. Já prendi o meu cristal. Ó. Já prendi aqui o meu cristal. Tá? Número 10. E agora, o que é que eu vou fazer? Agora, eu vou fazer um detalhe ao redor dos cristais número 10, tá? Eu vou fazer um babadinho aqui ao redor desses cristais número 10. Pra isso, eu passo por dentro das duas pérolas número 4. Ó. Opa, desculpa, gente. Só um momento. Bati na minha câmera. Olha só, gente. Passo aqui por dentro das pérolas número 4. Aí, eu vou colocar cinco pérolas número 4, tá? Dourada. E vou entrar nessas outras duas pérolas número 4 aqui, ó. Puxo. E ele vai contornar o cristal, certo? Coloco mais seis, cinco pérolas número 4 de novo. E faço a mesma coisa. Passo aqui, ó. Dentro dessas duas próximas aqui, ó. E contorno o cristal, ó. E vou fazer isso em todas elas até o final. Vou fazer, adiantar e volto com ela já terminada. Pronto, meus anjos, ó. Contornei todos, ó. Olha que lindo que ficou. Já contornei todos os cristais. Saí aqui na pérola número 4. E vou fazer agora o meu arremate. Pra fazer o arremate, eu já tô saindo da 4 aqui. Eu entro no cristal. Ó. Entro no cristal número 10. Passo aqui na pérola número 4. Certo? Número 4. E eu posso fazer o meu arremate aqui mesmo, ó. Ou vou fazer o seguinte. Pra não ficar aqui, eu vou fazer mais embaixo. Vou passar por a 10. Passo aqui na 4. Aqui do meio, ó. Eu vou esconder meu arremate nessa pérola aqui. Então, aqui eu vou fazer as minhas laçadinhas, ó. Aqui embaixo. Ó. Então, eu dou a primeira laçada. Dou a segunda. Eu quero esconder o meu nó nessa pérola número 10 aqui. Dou uma terceira. Ó. Opa, me furei. E subo aqui na 10 pra esconder o meu nó. Eu puxo. Pra dar um tiquezinho, ó. E pronto. Escondi. Venho aqui e corto. E tá pronta a nossa tiara. Olha que linda, gente. Que ficou. Super delicada. Muito simples. Não precisa colocar mais nada nessa tiara. Porque ela já tem o enfeite do tecido. E aí, agora, o acabamento com a nossa flor de renda francesa. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não esquece de curtir, compartilhar. Deixa aí o seu comentário. Tá? Se você é novo no meu canal, não esquece de se inscrever. E ativar o sininho pra receber todas as notificações. Um grande beijo no coração. Muita paz. Muita luz. Muita prosperidade. E até o nosso próximo passo a passo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.